As estratégias que eu vou dar aqui, você vai sair da aula, você vai aplicar e você vai me contar lá no direct do Insta, se você tá aqui pelo YouTube, os seus resultados, porque é babado, tá? É babado, é dar certo, funciona, a gente já testou essa técnica aqui nas alunas e eu tô passando ela pra você aqui hoje, totalmente gratuito, então já dá o likezinho, entrou no vídeo, já dá o like pra não esquecer e já compartilha com três amigas empreendedoras, porque você pode ajudar muito essas amigas. Você vai precisar ter um pouco de, digamos assim, não pode ter pressa, tá? Pra executar essas estratégias, porque vai depender justamente do seu jeito de fazer, da sua paciência, da sua habilidade pra você conseguir dobrar a sua vida, tá? Gente, vamos lá, aqui a gente vai falar essas estratégias, é quando você estiver atendendo um cliente, tá? Vamos usar a papelaria personalizada, tá? Primeiro exemplo, você tá lá, a pessoa chegou até você, essa estratégia vai funcionar no atendimento, tá? Pra ela dar resultado, você precisa caprichar no seu atendimento. Vamos lá, faz de conta que eu cheguei até você, você vende papelaria personalizada. Eu vi, sei lá, uma agenda no seu Instagram lá, ou no seu WhatsApp, ou no Facebook, e eu gostei dessa agenda. E aí, nessa hora que eu cheguei até você, você, lógico, vai fazer o dever de casa, perguntar meu nome, tudo bem. Então, que bom que você gostou dessa agenda. Aí você vai começar a fazer perguntas de sondagem. Essa técnica, ela vai funcionar quando você começar a desenvolver o hábito de criar perguntas de sondagem. O que é pergunta de sondagem? Tentar descobrir, é uma meio que investigativa, né? Tentar descobrir o porquê eu quero comprar essa agenda. Vocês estão entendendo, gente? Então, a partir de agora, todo atendimento que você fizer, você vai perguntar pra pessoa, discretamente, não precisa ser assim. Então, pra que você quer essa agenda? Também não é assim, né, gente? Vamos assim, na amizade, na manha. Aí você vai dizer assim, então, deixa... Ai, que lindo, que bom que você gostou dessa agenda. Deixa eu te ajudar. Eu tenho algumas opções aqui. Eu queria, se você puder me falar, assim, em que ocasião, se é presente, se é pra você. Tem alguma data específica, alguma ocasião específica, uma encomenda. Se você puder me falar isso, eu vou poder te atender melhor. Eu vou poder te dar um... Não só o valor, né, do investimento, até porque eu tenho outras opções aqui, mas eu vou poder te atender melhor. Aí deixa a pessoa falar. Se você for que nem eu, que no começo dos meus atendimentos, eu não deixava o cliente falar. E por causa disso, eu perdia muitas vendas. Então, crie o hábito de deixar as pessoas falar. Peça, faça uma pergunta, espere a pessoa responder, tá? Quando ela responder, aí você... Ela vai... Normalmente, ela vai soltar o porquê ela quer aquela agenda. Mas pra ela soltar o que você perguntou, lembre-se, o atendimento precisa ser amigável, precisa ser um atendimento que pareça que você conhece ela assim, ó, de longas datas, que são best friends, né? Tipo, nossa, nós somos amigas. É tipo assim. Só vai funcionar se você fizer assim. Porque, imagina, vamos ver outra situação. Eu cheguei no teu Insta, eu vim lá, com a agenda lá, com as coisas lá, e me interessei por uma agenda. Então, eu queria saber quanto é que custa essa agenda. Aí você vai perguntar, seria pra quê? Não sou homem arrogante? Não sou assim muito... Uma pessoa querendo se meter na sua vida, querendo saber demais, né? Como diz aqui no Nordeste? Xereta, não é esse nome. Se alguém souber, né? Ou o nome daí da sua região, pra pessoa que quer se meter na vida dos outros, né? Aí você vai na manhã, você vai dizer, Oi, minha linda, tudo bom? Ai, essa agenda é linda, ela é maravilhosa. Deixa eu te falar, tu poderia me contar assim, mais ou menos, em que ocasião você quer essa agenda? Porque tem outras opções aqui. E aí eu queria poder te atender melhor. Tem alguma ocasião especial, é pra você, é pra presente? É só uma? Tem alguma quantidade específica? Aí deixa a pessoa falar, tá? Deixa eu ver aqui. Eu exponho em feira de bazar. Preço na peça. Aí preço na peça é com vocês, gente. Eu tô falando aqui de outra coisa, na parte do atendimento, tá? Fofoqueiro. Não, mas não é bem fofoqueiro. Sou agressivo, né? Exatamente. Sou agressivo. Abelhuda foi boa, gostei. Intrometida, xereta. Aqui no Nordeste é xereta. Eu não sei se tem a mais em algum lugar. Invasivo demais, exatamente. Então, sou muito invasivo se você já de cara. Então, você queria essa agenda pra quê? Igual aconteceu comigo. Eu fui fazer umas impressões pra fazer o meu... Minha agendinha de sonhos, né? Que eu quero realizar. E eu tava querendo fazer uma impressão normal. E aí, as impressões normais eram muito grossas. Eu queria pra colar nesse caderninho. Só que eu só falei o que eu queria, né? Aí o homem da gráfica, ele foi e me perguntou assim... Só que ele fez isso que eu tô dizendo pra vocês não fazer. Ele falou assim... Você vai colocar esse negócio aonde? Você vai colar aonde? Vai fazer o que com isso? Então, ele já foi assim umas perguntas meio grossas, grotescas. Sem ter a habilidade de perguntar. Então, na hora eu já fiquei meio assim... Meia tipo... Pra que ele quer saber isso? Eu só queria saber o preço, né? Então, você tem que ter um jeitinho pra que a pessoa não se assuste. Não ache que você tá querendo se meter na vida dela, né? Porque o que ela quer saber? Então, tem que ser assim. Com essa mãe, com esse sujeitinho. Então, deixa eu te falar. Eu posso te atender melhor. Eu posso te dar até umas sugestões, né? De acordo com o que você tá precisando. Me conte aí. O que que tu quer fazer com essa agenda? Pra mim te ajudar melhor? Então, faz essa sondagem, tá? Então, gente. Feita essa pergunta de sondagem. Aí, o que que você vai fazer? Você vai oferecer produtos que vai agregar as necessidades daquela pessoa. Vamos supor que você me perguntou pra que eu quero essa agenda. Eu vou dizer, então. Eu estou querendo presentear as minhas melhores alunas. As alunas que mais se destacaram durante o mês tal, durante o período tal. Aí, ela ia entender que eu não queria só uma. Que eu queria mais de uma. Então, nessa hora, ela pode aproveitar e me oferecer outros produtos que vão agregar aquela minha ideia. Vocês estão entendendo? Então, vamos supor que eu queira presentear as minhas melhores alunas com essa agenda. Ela sai, deixa eu te dar uma ideia melhor. O que que você acha de, junto da agenda, você colocar... Aí, oferece outros produtos que você tem que vai agregar aquilo ali que ela pediu. Aí, você vai e oferece. Porque, às vezes, a gente... Acontece muito mais do que o que a gente imagina. A pessoa simplesmente pergunta o preço, você responde e pronto. Você não faz uma sondagem, não pergunta mais coisa. E, às vezes, a pessoa até poderia ou gostaria, estava até pesquisando outra coisa para juntar com aquilo que ela queria comprar, mas ela não sabe o que você vende. Até porque não tem como a gente postar tudo no Instagram, ou no Face, ou no WhatsApp. A gente vai postar uma coisa hoje, amanhã vai postar outra. E mesmo que você poste, eu não tenho hábito, nem você tem, de sair olhando o Instagram da pessoa até lá embaixo, até em 1800, né? A gente quer saber o que está ali no iniciozinho do Instagram. Vocês concordam? Está fazendo sentido para vocês? Então, é muito importante que você pergunte, crie esse hábito de tentar descobrir, se forçar para descobrir, mas se oferecendo para ajudar e não no intuito de entrar, de se intrometer, de metida, de xerida, de indiscreta, inconveniente, como vocês falaram aqui. Está fazendo sentido para vocês? E aí E aí E aí E aí Obrigado.